Canal Nordestino Sonhador 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 O clima de São Paulo tá uma maravilha hoje, hein, gente? Fresquinho. Fresquinho. Vamos pra gravar o conteúdo pra vocês, porque... Não tá aquele solzão refletindo. Olha que casa bonita, gente. Olha na frente, olha. Onde é daquela casa lá na frente? Cheio de chaminé, olha lá. Como se fosse chaminé, tá vendo? Eita. Olha o buraco da mãozinha. É o tapete que o povo fala. Meu Deus, vai ficar botadinho de cavalo. Só no galope. Mantenha-se a direita. Tem a sala de direita. Tem a sala de direita. É aqui? É aqui? É assim. Tem 800 metros. Vire à esquerda. Aqui, a gente quer encontrar. Olha isso aqui, não. Ela botou pela rua errado esse Japão. Vem da mãozinha. Tem 200 metros. Só no mantenha-se a direita, não foi? Vire à esquerda. Em seguida, vir à direita. Mas foi bom. Mas foi bom que a gente pegou essa árvore bonita, gente. Olha, roxinha. Roxinha. Olha que bonita. Cadê o zoom, cadê o zoom, cadê o zoom. Olha, roxinha, roxinha. Que caramba, velho. Bonitinha, né, olha? Bonitinha, bonitinha. Bonitinha. Por isso que tem negócio de bonitinha, é esse nome de feio, viu? Vire à esquerda. Em seguida, vir à direita. Como é que tá na rua João Machiore, viu? João Machiore. Aqui ele não fala o nome da rua, não. Ele só fala vir à esquerda, vir à direita. Vir à esquerda, vir à direita. Rua João Machiore. Machiore. É japonês. É japonês. É. 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 Aqui nós falamos... Vire à direita. Onde a gente tá aprendendo de falar até alemão? Nosso pastel. É louco. Diz que ele andou foi em quadrado, não? Não. O japonês não fez que ele andou em quadrado. A rua que ele queria que ele traça no catalismo. Aí ele falou, ele falou, vir à direita. Vire à esquerda. Ué. Tá adiajado. Tá a 200 metros. Ele tá na frente mesmo. O condomínio. O sumi-hambúrguer. Esse aqui é o camsarão, né? O hambúrguer aqui. Aqui deve dar muito movimento. Tem coisa de hambúrguer, negócio de trailer, né? Tem uns trailerzinhos aqui. Alguma coisa acontece por aqui. Olha o trailer aí. Tem uns pés de pinheiro grandão ali também. Onde que é que é que é que é que é quem mora de um condomínio. Então, às vezes, mora sozinha e tem que fozinhar. Então, esses negocinhos. Até às vezes, pega um lanche. É. E ganha muito dinheiro. Não tem muito condomínio assim, ó. Tem mercado perto de condomínio assim, ganha dinheiro. Bora, gente. Ó, abriu, meu filho. Nós estamos saindo de Guilhermino, para quem está chegando agora, gente. Estamos saindo da Guilhermino esperando. Nós vêm pela Patriarca e nós estamos na Guilhermino. É, meu filho. Então, nós vamos acelerar o bagulho aí. Fechou. Avenida Doutor Bernardo Brito Fonseca de Carvalho, pessoal. Essa avenida aí, ó. É, avenida... Para atravessar ela aqui, ó. Vamos pegar a esquina. Vamos ver, bora. Vira a esquina. Meu Deus. Era para que? Farol, meu Deus do céu. Farol, gente. Mandou virar a esquerda e o farol. Não falou do farol. Já pensou, mano. Ai, meu Deus. Deixando um sofrimento. Não, o pior que... Não sei lá. GPS, GPS não é brincadeira, não. GPS manda entrar em cada cagada, gente. É por isso que no Rio de Janeiro acontece muita coisa por causa de GPS. GPS, gente, tá vendo, ó. Mandou ali, ó. Não tem nem lugar de parar na faixa, tá vendo? Não, o medo é que se passar a viatura acaba de tomar multa por causa do GPS, tá vendo? E como é que você vai justificar? De novo, de novo aí, ó. Estão reformando o negócio aí, ó. TV Nordestina em ação. TV Nordestina. Tá lavando, ó. Tá lavando, gente. Tá lavando. É, pra cá até lavando o negócio. Lavando pra pintar, tá vendo? TV Nordestina em ação, tá vendo? Mais um fragante. O cara lavando o ponto de olho. Olha que boa hora. Diga não, pessoal. O Nordestina é bem doido. Olha que ele fala essas doidices, rapaz. Bem doido. Rapaz, de castanho, né? Castanho, é quadra aí, ó. Quadrazinho da hora, rapaz. Alas de terça. Vai ter que eu vir nessa avenida aqui, né? É atravessagem pela avenida linda, irmão. Vai ter, viu? Vai ter que eu vir nessa avenida de Taquera aqui. Eu fazia essa roda aqui, quando nós ia cortar o trânsito. Nós estamos indo lá, pessoal. Lá pra... O parque do carro, viu? O destino da gente é parque do carro. Chegar lá vai ter conteúdo pra vocês, né? Não é grande, pessoal. Eu não tô indo pra muito canto longe pra gravar, porque... Eu comecei... Eu fui monetizado agora, né? Então não tá entrando quest ainda, né? Pra começar a entrar quest, aí nós vai ter um... Um dinheiro pra nós poder... É... Botar a garra no carro pra nós ir... Desbravar São Paulo todo. Por enquanto, agora quando a gente só tá tudo tirando tudo do bolso, entendeu? Mas graças a Deus a gente tá mandando pessoas aí pra ver só o canal. Tá entrando membros. Pessoa dando super chat aí. Quem quiser ser membro do canal, família, a partir de 2,99, viu? 2,99 você é membro aí. E vocês têm... Umas vantagens aí pra ser membro, viu? Tem um cartãozinho de crédito, de débito aí. 3 reais por mês. 3 reais por mês, eu acabo a gastar 3 reais por qualquer coisinha. Acaba a compra... Nem 3 reais mais. É 5, 50, 6. Você tem... Tem prioridade nos vídeos. Quando sai, você é o primeiro a saber. Quando você manda mensagem, você... Eu sou o primeiro a receber sua mensagem. Primeiro chegar às suas mensagens. Basta vir. Se você entrar aí no meu canal, vai ter dizendo cada vantagem que tem. E você vai ganhar no selo. Cada mês que você tá com o momento, você vai ganhar no selo diferente. Fica destacado, né? Você fica destacado nas mensagens. 2,99. Mais barato do que o leite da criança. Chama. Se o leite tivesse 2,99, rapaz, eu ia comprar uma fábrica. O leite tá... O leite tá 60 reais, meu. Olha, o fragante aí, ó. Mais um fragante. Acaba carregando o caminhão do latinho. Bora aqui, bora. É o sentido da avenida. Tem 800 metros. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Sim, senhor. A avenida Itaquera, gente. SoftB. Aí vem pela Rádio Eau Leste, gente. Já vai descontê-lo. Tão voltando pela avenida Itaquera. Esquitando. A Pão Francês. Parte de 15 reais o quilo. Não é, Renan. Aí eu tava montando um comércio. Tá um dinheiro. A avenida 10. Será que essa avenida não tá? Tem uma firma aqui, né? Tem uma firma aí, ó. É firma ou é o Mercado Rossi aí? Não é não. Não é mercado não. É cara de firma mesmo, de indústria. É Rossi, pô. É o Mercado Rossi aí. O Mercado Rossi aí. É assim mesmo, ó. Mercado Rossi. Toda azul assim com a amarela. É as cores do Mercado Rossi. Você quer uma firma, mas é o Mercado Rossi. Eu tô com o estacionamento em cima e embaixo. Em 200 metros. Firma, a esquerda. Frodo de Goiás, ó. Firma Frodo de Goiás. 200, né? Vamos atravessar aqui. Acho que não, aí ele botou pra nós e vai passar pelo coisa, hein? Pelo que? Pelo comando. Não, aqui acho que não entra... Na avenida Lídia, pô. É. Pode ser também. Pode ser também que... Essa avenida... Eu acho que as avenidas de São Paulo é tudo igual pra mim. Eu sei o GPS, eu não sou ninguém aqui. Agora que nós vamos entrar na avenida Itaquera. Nós estamos... Olha, pessoal. Nós estamos aqui na avenida... Edgar. Edgar Santos. Vamos entrar na avenida Itaquera agora. Cidade Líder. É isso mesmo. Jardim Marília e Jardim Brasília. É. O carro vai entrando aí. Bora, moço. Bora, moço. Espera aí, né, meu filho? Sai do celular, pelo amor de Deus. Não é fecha, tá? Não é o show do patati. Não é o show do patati e patatá. Bora, meu povo. Bora, meu povo. Vamos entrando. Vire à esquerda, gente. Calma, meu filho. Você tá rindo que fala fechou, não? Tá vendo que você vê aí, ó? Tudo monitorado na avenida. Já quem chegou agora, pessoal... Essa avenida eu já gravei. Essa avenida ali daí, viu? Então, por aí no canal, tem vídeo também aí da avenida Líder. Olha, pessoal, que bonito ali, ó. Bonequinho na catraca lá. Segurando a catraca, tá vendo? Interessante, né? Eu ainda hoje tô procurando esses negócios. Ah, sim, sim, ali, né? Nós estamos na imagem 8K, viu? Imagem 8K aí pra vocês. Atrapassando a 4K. Só no canal do Nordeste Chino, você vai encontrar uma imagem dessa. Uma delegacia de polícia ali. Olha logo, ó. Uma chiquitita. Tchau, tchau, chiquitita. Eu achei que aquilo ali era o papai do Noel, velho. Tá lá na esquina. Ele requer para a rede de Natal, olha aqui. Ali, né? Ali. Bora aqui, bora, meu povo. Vamos entrar pra cá. Vamos dar uma seta pra cá. Pra cá, ó. Estamos na avenida Itaquera. Conhecida também como a avenida Líder. Bora que bora, gente. Eu conheço esse caminho aqui, né? Conhece? Eu conheço esse caminho aqui. Conheço, né? Meu Deus. Nós saímos de casa daqui a hora 1h20, né? 1h20. Era 1h20 pra 1h30, né? Mais ou menos. Já são 2h50. Já dá 3h. Estamos quase 1h30 gravando o conteúdo, tá, hein? E conhecendo os lugares que a gente não conhece. Saímos até na rua da habitação sem querer, rapaz. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Pensa que gravar conteúdo é fácil, pessoal. Olha o Rabibs aí da Avenida Líder. Eu acho que está 18 graus. 18 graus. 18 graus está marcando aí? 18 graus. 18 graus, pessoal. Está marcando 18 graus. Já dizia o Mano Brau. Coloque o seu bobojaco e sua touca que está fazendo 18 graus em São Paulo. Bota o bobojaco. Como é? O bobojaco, hein? Bobojaco, é. Bota o bobojaco. Chama, gente. Olha aí. Mais um fragante ali. Estão descarregando a pedra. Capim. Capim. Prefeitura trabalhando, gente. Mais um fragante da TV Nordestina. Botando os pés de bananeira. Aí. Botando os pés de bananeira. E essa aqui é a Avenida Líder. Conheci também como Avenida Itaquera, viu? Estão reformando ela. Está ficando bonita demais, viu? A perua. É isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Bora, Isa. Vamos passear, Isa Baixo. Vamos passear. Conhecer São Paulo. Minha filha. Diretamento da Alemanha. Raul. Cuida, Raul. É um cara que pode fazer uma live à noite. Noturno. Noturno? É. Ou uma live quando estiver andando lá na pebra. Não é? A Avenida é bonita, né? Não está vendo da vida. É não. É o senhor. É oitocentos metros. O até-se à direita. Sim, senhor. Eu pedi dar uma ordem. Dá uma ordem, meu filho. Olha aí. Olha como está bonito. O clima, rapaz. Não dá nem para ver a cor do céu. Só branco. Tem que estar frio, meu. Viz oito horas na matina. Estamos chegando a dezesseis minutos de vídeo. Será que na real que foi o episódio cinco? Acho que na real que foi o episódio cinco. Porque eu estou fazendo vídeo de dezesseis, dezessete minutos, de vinte minutos. Impressionante. Duas horas da tarde. Está escuro, praticamente. Olha aí. Parte do carro que está aqui. É só pegar direto aqui, gente. É o destino que a gente está indo. Vamos que vamos, meu filho. Vamos que vamos. A Avenida Líder. Continuar aqui na sequência. A Avenida Líder. Olha, todo canto tem sabrinhozinha aí, né? Rosinha, né? Olha para aí, ó. Todo canto, gente, ó. Viu? Ah, meu filho. É dando da rua, velho. É. Comprou. Comprou. Amigo, já vou pedindo desculpa esse vídeo aqui. Eu vou... Vou encerrar ele daqui a pouco. Em duzentos metros. Encerrar daqui a pouco. Uma TSA direita. Está marcando aqui 15 minutos ainda para o parque do carro. Vou botar com outro vídeo para vocês. Para não ficar muito mal, viu? Vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar ali quando estiver chegando no negócio do Corinthians ali. É o que eu estou vendo aqui, ó. O posto do Corinthians. Olha o posto do Corinthians, gente. Não é querido, não. Assiste sem querer, ó. Olha o posto do Corinthians. Deixa eu ver se eu consigo até tirar uma foto dele para vocês, ó. Olha aí. A TSA direita. Aqui, ó. O posto do Corinthians, gente. Olha aí, ó. Pronto. Vamos encerrar aqui no posto do Corinthians. Olha aí, ó. Corintinha. Em duzentos metros. Vire a esquerda. Posto do Corinthians, gente. Olha aí, ó. Rapaz, eu nem sabia que eles tinham posto do Corinthians. É. Aí acontecem várias coisas aí, pô. Quando tem jogo, a torcida reunia aí. Vem todo mundo aí. Sério, família. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aguardo o episódio 5 aí. Aguardo o episódio 5 aí. Indo para o parque do carro. Tá bom? Cuida. Canal Nordestino Sonhador. Se inscreva já. Muitos conteúdos para maradona. De tudo um pouco. Nordestino Sonhador. A vida do Nordestino. Em São Paulo. Mostrando o dia a dia. E o seu trabalho. De tudo um pouco. Nordestino Sonhador. Nordestino Sonhador.